A Mãe A Mãe chamou por Ana, depressa que venha cá A Mãe chamou por Ana, depressa que venha cá Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe vou já Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe vou já A Mãe chamou por Ana, que o namoro encontrou Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe já vou A Mãe gritou por Ana, a Mãe por ela gritou Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, senhora minha mãe já vou Oh Ana, senhora minha mãe já vou